Opa, muito bom para alguém ser. Tá galado a tua, tua, tua coisa. Só isso. Tá galado a tua, tua, tua coisa. Só isso. Tá galado a tua, tua, tua boca. Tá. 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 Que vida. Ah, que vida. Olha pra cá, tá. Tá galado a tua, 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 tua. Tá galado a tua, 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 tua. E aí, a galera pediu. Que é que não tava morrendo muito. Eu tô ia, eu tô feliz. Eu tô pra galado.